Caros amigos, como sempre, muito bem-vindos e agradecimento por nos acompanharem. Hoje eu vou falar sobre o ajuste que nós vamos fazer neste VK844, da Eagle, tá bom? Bom, como nós já falamos, os instrumentos sempre vêm de fábrica sem ajuste. Esse aqui, o músico nos enviou para fazer o ajuste. Eu sempre falo, eu preciso dar os recados, tá bom? Vocês precisam, podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Só entrem em contato pelo WhatsApp aqui na descrição, a gente explica como enviar, tudo certinho, tá bem? E aí, eu vou fazer o ajuste nesse violino. Só que aqui está a questão. Como ele está? Poxa vida, é tão difícil aprender violino, né? E ainda mais assim sem ajuste. Eu diria que, eu não vou usar essa palavra impossível, que é muito forte, né? Mas é muito difícil, é muito improvável que quem estiver aprendendo nesse violino vai conseguir ter um bom desenvolvimento no estudo e vai conseguir tocar bem. Tocar bem nesse violino nem um músico profissional consegue. Eu vou mostrar para vocês os vários motivos. E depois eu vou fazer um outro vídeo todo ajustado, tá bom? Bom, o que acontece aqui? Olha só as cravelhas bem para dentro, né? Muito difícil afinar. Aí, olha como é difícil afinar, né? Ó, você... Ela pega e volta, diferente da outra que a gente mostrou. Então, está bem para dentro. Eu já expliquei que depois de ajustado, normal elas saíram, entraram milímetros de acordo com a dilatação térmica. Mas, tanto assim, né? É que é difícil afinar. A pestana está um pouco alta, né? E não está ajustada. O que vai ajudar no desfiamento das cordas. Mas, um dos grandes problemas está aqui, que é o cavalete. Poxa vida! Quase não tem ângulo. Né? Quase não tem ângulo. O cavalete está praticamente reto. O que vai facilitar muito ele esbarrar nas cordas. Né? Eu falei para o músico. O senhor esbarra facilmente uma corda na outra. Como você sabe? Como? Porque o cavalete está praticamente sem ângulo. Está totalmente fora. Então, nós vamos também trocar esse cavalete. A alma também está fora da posição. E o ajuste aqui, desta distância, está errado. Nós podemos observar que a corda, se eu conseguir afinar, eu vou mostrar. Ela está um pouco alta também. Essa altura está mais para alta, né? Um músico profissional pode usar. Mas, quem está iniciando, eu não recomendaria. Tá? E, outro problema, que acredito que você já deve ter visto, é esse aqui, ó. O cavalete está bem empenado. A parte de trás fica a próxima a 90 graus. Ele está assim. Né? Vai afinando, afinando. Vai vindo, vai vindo, até a hora que ele escapar. O standard vai bater no tampo. Tá bom? Então, vejam. Poxa vida, é tão difícil afinar assim. Afinar já não é fácil. Ainda se as craveiras estão ruins, né? Afinam uma corda, as outras desafinam. Então, depois do ajuste vai facilitar muito a vida do músico. Tá bom? Espero que quando eu falo, ah, um instrumento veio totalmente sem ajuste, vocês tenham dimensão do que é. Tá bem? Espero que tenham gostado. Para finalizar, como eu falei, podem nos enviar um instrumento para a justiça de onde vocês estiverem. Basta entrar em contato aqui embaixo, pela descrição, pelo WhatsApp. Tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanharem. Tchau. Tchau.